Estamos de volta! É isso aí! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Chegamos! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Vamos juntos, mais uma vez, aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir fazer por aqui, belezinha? Então vamos lá, vamos colocar a apresentação na tela, sem demoras, vamos juntos! Olha só, essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turminhas de sétimo ano. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Calchino Dias Lima, minha pele é branca, cabelo preto, nesse momento visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? E o que a gente tem para aprender? Ali na tela diz o seguinte, coletar dados, organizá-los em tabelas, listas, diagramas, quadros e gráficos, tá bom? Mas a gente vai entendendo isso passo a passo, devagarinho, tá bom? E aí eu já começo com uma perguntinha para você, tá? Quero que você observe essa pergunta e tente encontrar uma resposta, tá? Que é uma pergunta que talvez seja difícil de responder ou não, né? Para alguns sim, para outros não. Mas deixa de perguntar, você aí do outro lado, é você, eu estou falando com você. Você é uma pessoa organizada? Pois é, né? Mas deixa eu fazer um teste contigo, para saber se você é uma pessoa organizada mesmo, tá bom? Então vamos fazer aqui uns testezinhos e aí você vai percebendo se de fato você é uma pessoa organizada ou não. Muito embora você já saiba, né? Talvez se é ou não é, tá? Então, primeiro testezinho é o seguinte, você já esqueceu a data de uma prova? Responde essa pergunta aí para você mesmo, para você mesma, tá? Já esqueceu, né? A data de uma prova? Não sabia quando é que ia acontecer a prova de matemática, por exemplo? Sei lá, na primeira unidade do ano letivo? E aí? Sim ou não? Já esqueceu? Se esqueceu, esqueceu por quê? Então pensa, tá bom? Mas outra perguntinha. Qual foi a sua nota em matemática na atividade mais recente que você fez na escola, tá bom? Algum trabalho, algum testezinho, algum exame escrito? Enfim, qual foi a sua nota nessa última atividade de matemática que você fez na sua escola? Você lembra? Você sabe qual foi? Bom, mais uma pergunta. Agora, uma coisa mais ligada aí para a sua organização dentro da casa, né? Onde você mora. Você lembra onde é que você guarda seus pertences? Você tem facilidade de encontrar uma coisa que é sua quando você precisa? Ou você fica procurando, não sabe onde é que colocou? E aí? Você lembra onde você guarda seus pertences? Sim ou não? Bom, e agora o teste final é um teste que você vai procurar, certo? Sem demora. Tem que ser rápido. E aí você vai procurar e encontrar, se conseguir, um carregador de celular na sua casa. De preferência, o carregador do seu celular, tá bom? Mas assim, calma, agora não, segura. Calma. Eu vou dar o comando, tá bom? E você vai ter 30 segundos, tá? E aí, uma pessoa organizada sabe onde é que está e vai pegar esse carregador em menos de 30 segundos. Valeu? Vamos ver? Então vamos lá. Agora, vai em busca desse carregador aí. Bom, já se passaram um pouco mais de 15 segundos. Já está com ele em mãos? Foi fácil de encontrar? Ou você ainda está procurando? O tempo está acabando. Acabou. Opa! Acabou. Não precisa mais ir em busca dele se você não achou. Certo? Encontrou. É isso que eu quero saber. Agora sim, só vale a pena, né? Se você encontrou antes de acabar a contagem. Antes de acabar os 30 segundos. Tá bom? Se você encontrou isso muito rapidamente, é porque você sabe onde está. Você sabe onde você colocou. E isso mostra, né? Que você tem uma preocupação em se organizar, né? Para saber onde é que está o seu carregador. Por isso que você guarda ele em um local que você sabe. A sua nota na atividade mais recente também diz um pouco da sua organização, né? A preocupação que você tem de colocar suas notas em um lugar para que você não esqueça. Ou a data de alguma prova, por exemplo. Tá bom? Então, eu acredito que com esses testezinhos a gente tem uma ideia do quanto a gente é uma pessoa organizada. Bom, então é isso aí. Depois desse teste que a gente acabou de fazer, certo? Deixa eu te perguntar de novo. Com base nas respostas desse teste, você é uma pessoa organizada? Conseguiu perceber isso com esses testezinhos que a gente fez? Pois bem. Mas por que a gente está falando de organização? Sim ou não aí? Para se você é uma pessoa organizada ou não. Tá bom? Mas, voltando. Por que a gente está falando de organização? Claro, a gente está em uma aula de matemática. Então, se eu estou falando de organização, eu estou pensando em organização dentro da matemática. Dentro do estudar matemática. E talvez você esteja me perguntando, sim, professor. E onde é que a gente precisa de organização na matemática? Organização na matemática para quê? Qual o sentido disso? Bom, a gente vai descobrir isso aqui nessa aula. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Resolva o probleminha que eu vou trazer na tela para você aqui agora. E olha só. Para você resolver esse probleminha, você precisa ter uma organização dentro das ideias que você vai ter para resolver o problema. Tá? Então, aqui a gente já vai começar a perceber o quanto a organização é uma coisa muito importante na matemática. Certo? Então, qual é o probleminha? O probleminha é esse. Dois pais e dois filhos foram pescar. Cada um pescou um peixe. Sendo que ao todo foram pescados três peixes. Como é que isso é possível? Eu vou te dar um tempo para você pensar. organizar suas ideias, organizar o seu raciocínio, tá bom? E tentar dizer como é que isso é possível. Certo? Então, está aí um minutinho para você organizar suas ideias e tentar solucionar esse probleminha. Então, eu vou te dar um tempo para você fazer o seu raciocínio, tá bom? E aí, como é que você organizou suas ideias para tentar resolver esse problema, né? Porque quando a gente lê, parece que tem quatro pessoas que estão pescando três peixes, mas cada pessoa tem que pescar um peixe só. Parece confuso, né? Mas não é. É só um lance de organizar as ideias para conseguir interpretar de maneira certa. Olha só. Eu organizei as minhas ideias assim. Bom, cada pessoa pescou um peixe, foram três peixes. Então, eu pensei assim, ó. Um vai ser o avô, que está aqui em vermelho. O outro vai ser um pai. E o outro vai ser o filho. Esse filho é filho desse pai. E esse pai é filho do avô. Então, acompanhe comigo. O avô, para ser avô, primeiro ele precisa ser pai. Então, a gente tem aqui o avô pai, que já é pai, com o outro pai. Olha só. Dois pais. Esse pai aqui em verde é filho do avô. Ok? Então, a gente tem aqui o filho, né? O pai, que é filho. E tem o outro filho aqui, que é o filho do pai. Então, a gente tem dois filhos. Olha só, em verde. Pai e pai, dois pais. Em azul, filho e filho, dois filhos. Tá bom? Então, veja que quando a gente organiza o pensamento, né? E se a gente rascunhar isso, de alguma maneira fica melhor organizar as ideias, né? Da forma que, como eu fiz, ou de um outro jeito, fica uma maneira mais simples de a gente conseguir entender o problema, interpretar o problema e resolver. Tá bom? Então, já começando aqui a mostrar o quanto a matemática precisa dessa coisa da organização. Até aqui você entendeu essa coisa da necessidade de organizar em matemática para conseguir entender as coisas. Mas entender o quanto, olha só, um para pouco, dois para metade, três para maioria, ou quatro para bastante. Trinta segundos para você fazer essa avaliação até esse momento da aula. Prontinho, é isso aí. Fez essa sua avaliação? Até aqui entendeu? Tranquilo? Então vamos juntos. Olha só, vem comigo. Vai ter mais um probleminha, tá? E nesse probleminha a gente vai ver mesmo quanto é importante organizar as coisas, tá bom? E a gente vai fazer essa organização das coisas de maneira diferente. Por quê? Olha só essa tela aqui, ó. A organização é importante para a gente compreender algum acontecimento que envolve matemática. A gente já começou a perceber isso. Mas vamos colocar isso em prática. Vamos ver o quanto, de fato, a organização é importante para a gente entender alguma coisa que acontece e nesse acontecimento precisa de matemática. Por exemplo, está aí, ó. Está aí uma tela toda, né? Uma tela arriscada. Enfim, tem ali escola sem nome, quantidade de alunos, pesquisa, esportes, futebol 30, vôlei 60, basquete 50. Aí tem uma FV 15, FBV 5, BV 20, basquete 50, FB 10. O que é isso? Está tudo solto ali, está tudo desorganizado, né? Está tudo ali, a gente não consegue entender, assim, do que se trata isso de fato, né? O que é isso, afinal de contas? Bom, aí a gente pode se perguntar algumas coisas sobre esse monte de coisa escrita que a gente viu nessa tela aí, tá bom? A primeira é, do que se trata essas anotações? Né? A segunda, o que é que esses números que aparecem ali, o que é que eles representam? E o que são aquelas siglas? Bom, a gente viu ali nas anotações que tinha ali uma escola, né? Tinha ali quantidade de alunos, pesquisa, esportes. Então a gente começa já a organizar o pensamento assim, ó. Parece, parece que em alguma escola foi feita uma pesquisa que tem a ver com esportes. E aí nessa pesquisa se anotou a quantidade de alunos para cada esporte. E aí tinha uma quantidade para futebol, uma para basquete, uma para vôlei, e tinha umas siglas, né? E nessas siglas aparecia uma letra F, V e B. Possivelmente F de futebol, B de basquete e V de vôlei, tá? Então olha só a gente já organizando as ideias aqui, beleza? Bom, então, que situação é essa, né? O que é que foi colocado aqui para nós, né? A situação aqui é essa, ó, olha só. É uma situação hipotética, é uma situação que foi inventada, criada, para a gente trazer aqui para a aula, pensar, né, sobre essa coisa de organizar, tá bom? Então, a situação é uma pesquisa realizada com alunos, olha só, a gente já tinha pensado nisso, de uma determinada escola, revelou que 30 alunos gostam de futebol, 60 alunos gostam de vôlei, 50 gostam de basquete, 20 gostam de basquete e vôlei, lá aparecia um BV, possivelmente, ó, a quantidade que gostam de basquete e vôlei, 15 gostam de futebol e vôlei, o FV que apareceu lá, 10 gostam de futebol e basquete, FB, e 5 gostam dos 3, tinha um FVB lá, não foi? Futebol, futebol, vôlei e basquete. Tá bom? Então, a situação é essa, uma pesquisa sobre preferência de esportes que foi feita em alguma escola, tá bom? E aí, se coletou a quantidade de estudantes que tinham lá a sua preferência por um esporte apenas, né, ou por dois esportes, ou até mesmo os três esportes. Tá bom? Tranquilo? Mas assim, ó, essa situação fica mais fácil de entender se a gente pegar o que tá aí e organizar isso, tá? Mas antes de organizar, o que é que a gente precisa construir aqui, né? A gente vai organizar as coisas aqui, ó, usando uma lista. Pegar aquelas anotações ali, aquelas coisas soltas, e organizar, e organizar uma listazinha, né? Um tópico embaixo do outro. E aí fica mais ou menos assim, ó, olha só. Agora sim, né, a coisa parece estar mais organizada, né? Essa organização tá em forma de lista. Veja que tá uma coisinha, né, embaixo da outra ali. A gente já sabe, uma pesquisa sobre preferência de esportes, a escola, o nome é sem nome, tá bom? E aí se colocou a quantidade de alunos. E aí foi fazendo a lista, ó. 30 alunos gostam de futebol, 60 de vôlei, 50 de basquete, né? 15 gostam de futebol e vôlei, olha só, gostam de dois. Basquete e vôlei, futebol e basquete, e aqui que gosta dos três, futebol, basquete e vôlei, foram cinco alunos, tá bom? Então, essa é uma forma da gente organizar pra entender o que é que tá se passando, o que é que tá acontecendo, fazer uma listazinha, tá bom? Mas tem uma observação ali, ó. Criar tabela e gráfico, por quê? A tabela e o gráfico são outras formas de organização. E essas formas de organização também deixam mais fácil pra nós a maneira de entender o que é que se passa com determinado acontecimento, tá bom? Com determinadas informações, dados, ok? Então vamos lá, vem comigo, vamos juntos, tá? Com essa lista aí, a gente já pode fazer algumas perguntas, certo? E as perguntas que eu quero fazer são quantos gostam de futebol? Aí você pode pensar, lá o professor tinha assim, futebol 30, então 30 pessoas gostam de futebol. Não, não são só 30. E a gente vai entender por que que não. Quantos gostam de vôlei? Quantos gostam de basquete? Então a gente pode, né, fazer perguntas sobre aquelas informações que tá ali que já tem uma organizaçãozinha, tá bom? Mas pensando nessas três perguntas, eu quero rascunhar uma coisa aqui com você, tá bom? E esse rascunho vai nos ajudar a construir a tabela e o gráfico, né, que são outras formas de organização de dados, de informações, tá bom? Bom, ali tá aquela situação que você já viu por aqui e tem três circunferências ali, tá bom? Cada circunferência daquela vai representar um esporte. É uma pra futebol, é uma pra basquete e outra pra vôlei. E dentro dessas circunferências a gente vai colocando as quantidades que aparecem na situação. Tá bom? Vamos lá, vamos pensar assim, olha só. Esse primeiro círculo que eu tô escrevendo um F vai representar o local onde a gente vai colocar as pessoas que gostam de futebol. O segundo círculo vai representar o local onde a gente vai colocar as pessoas que gostam de basquete e o terceiro as pessoas que gostam de vôlei, tá bom? Mas tem um detalhe. Tem pessoas que gostam de futebol e basquete ou de basquete e vôlei ou de vôlei e futebol e tem pessoas que gostam dos três. Então como é que a gente faz isso? Aí agora a gente vai precisar mexer ali na posição dos círculos. Então, por exemplo, eu grifei ali, ó. Como é que eu vou colocar as 20 pessoas que gostam de basquete e vôlei? Aí eu vou mexer ali, ó. O círculo do basquete e o círculo do vôlei. Vou aproximar eles. Mas eu vou aproximar eles de uma maneira que apareça uma parte que pertence aos dois. Porque pertencendo aos dois, né? Vai gostar do basquete e vai gostar do vôlei. E aquela parte, aquela parte que eu tô pintando ali, ó. Aquela parte faz parte da circunferência do basquete e da circunferência do vôlei. Tá bom? Bom, beleza. Da mesma forma, a gente pode pensar, ó, com os 10 que gostam de futebol e basquete. Então eu vou mexer nos círculos ali pra aproximar o círculo que representa, a circunferência, na verdade, que representa o futebol com o basquete. E vou procurar aquele espaço que faça parte dos dois. E é onde eu vou pintar ali, ó. Essa parte que eu tô pintando faz parte tanto das pessoas que gostam do futebol, vai ficar dentro da circunferência do futebol, e também dentro da circunferência do basquete. Tá bom? Mas tem uma informação aqui que é muito, muito, muito importante. que é essas cinco pessoas que gostam das três. Então eu tenho que fazer aparecer um espaço onde eu consiga ter, onde eu consiga colocar a quantidade para os três. Então eu vou reorganizar de novo esses círculos. Tá bom? E aí eu vou reorganizar dessa forma, ó. Pronto. Dessa forma ali tem um espaço que vai fazer parte dos três pra colocar essas cinco pessoas. E o espaço é esse que eu tô pintando. Por quê, professor? Olha só, eu vou mexer nos círculos. pra você ver. Se eu tirar aqui o do vôlei e o do basquete, veja que ali tá dentro do futebol. Então tem as pessoas que gostam do futebol. E aí eu vou mexer de novo, vou tirar aqui, ó, esses dois. Esse daqui vai ser as pessoas que gostam do basquete, por exemplo. Tá bom? E agora eu vou mexer de novo, ó, tirando esses dois. Então veja que essa parte pintada, né, dentro daquele espaçozinho faz parte dos três. Então é aquelas cinco pessoas que gostam dos três esportes. Tá? E aí o que é que a gente faz agora? A gente vai preencher esses espaços com as quantidades certas. Tá bom? Depois que a gente preencher esses espaços com as quantidades certas, a gente vai voltar para aquelas perguntas, pra saber quantos tem para o futebol, para o basquete, para o vôlei. Tá bom? Então tô colocando as letrinhas ali pra gente não se perder, tá, do futebol, do basquete e do vôlei, tá, para cada uma das circunferências. Então vem comigo, ó. A gente vai começar colocando aquela quantidade de pessoas que gostam dos três. E ali a gente colocou naquele local que pertence aos três. Cinco pessoas. Depois, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar essa parte aqui, ó, que faz parte tanto do futebol quanto do basquete. É a quantidade de pessoas que gostam do futebol e do basquete. Tá? E aí a gente vê ali no probleminha, na situação, que são dez pessoas. Então naquele espaço a gente vai botar um dez. E aí agora você já tá começando a entender como é que a gente organiza as quantidades ali dentro. Olha a organização aqui de novo, né? Quinze que gostam de futebol e vôlei. Então onde é que tá esse espaço pra futebol e vôlei? Aonde eu tô rabiscando ali, ó. Então aquele espaço ali é o espaço para futebol e vôlei. Então eu vou botar ali aquelas quinze pessoas. Bom, então quinze. E o outro que tá sobrando ali, ó, é, que eu acabei de rabiscar, é o de basquete e de vôlei. Tá bom? Então eu vou dar uma adiantadazinha aqui pra aparecer logo, tá? Beleza, ó lá, os vinte. E aqui agora, ó, essas partes que ficaram em branco são as partes individuais para futebol, basquete e vôlei. Olha lá, ó. Cinquenta só de basquete, sessenta aqui, só de vôlei, e os trinta só de futebol que vai ficar aqui. Então vamos avançar um pouquinho. Beleza. Mas ali, ó, tem uma pergunta. Quantos alunos gostam de futebol? Então, no círculo do futebol, eu pego todos aqueles que gostam do futebol. Todos. Então eu tenho que pegar todos. Olha só. Eu tenho que juntar tudo isso aqui. Eu tenho que juntar os trinta mais os dez, mais os cinco, mais os quinze. Então a gente vai fazer logo essa continha e vai dar sessenta alunos que gostam de futebol. Da mesma forma, a gente pode fazer para os alunos que gostam de basquete e para os alunos que gostam de vôlei. Depois que a gente faz isso, a gente pode organizar em uma tabela. E a organização na tabela fica assim, ó. Pensando naquelas três perguntas. Quanto gostam de futebol? A gente viu como é que a gente achou, né? Foi os sessenta. Os de vôlei vai achar da mesma forma e os de basquete também. Então vem comigo. Está ali as quantidades, tudo direitinho. Futebol, a gente já viu, né? Vai dar sessenta. Estou colocando ali na tabela que eu fiz, ó. Pesquisa de preferência por esportes. É uma situação hipotética. Coluna dos esportes. Futebol, vôlei, basquete. Coluna da quantidade de alunos para cada esporte. Tá bom? Então aqui o vôlei, ó. Eu vou pegar tudo que faz parte da circunferência do vôlei. Sessenta, vinte, quinze e cinco. Aí a gente soma tudo isso aí. Somando, dá um total de cem pessoas. Tá bom? E agora no basquete, pega tudo que faz parte, tudo que está dentro da circunferência do basquete, e soma. Junta todos eles, ó. E vai dar um total de oitenta e cinco pessoas. Ok? Bom, e olha só. Com essa tabela, a gente tem aquele monte de bagunça, aquelas anotações soltas que a gente tinha antes. A gente foi organizando, ó, uma lista, uma tabela. Essa tabela é uma organização que mostra pra nós a quantidade de alunos que gostam de cada esporte, né? De cada esporte, futebol, vôlei e basquete. E uma última forma que eu queria mostrar pra vocês é organizar através do gráfico. Dá pra pegar essa tabela que a gente acabou de fazer e transformar num gráfico. Olha só. Tá ali. aqui nessa linha em pé vão ficar as quantidades na linha deitada os esportes. Bom? Bom, e aí a gente vai fazer umas barrinhas pra indicar ali no gráfico as quantidades para cada esporte. Então, ali no futebol, tem que dar sessenta. Então, eu vou fazer uma barrinha em pé passando um pouquinho do cinquenta que aparece ali, ó. Pra dar uma ideia de que é sessenta. Sessenta tá um pouquinho acima do cinquenta, né? Porque são sessenta alunos que gostam de futebol. Então, vou adiantar aqui. Olha só. Já pra aparecer a barrinha pronta. Ó lá, a barrinha ficando pronta. Tá ali, ó. Aqui vai ser mais ou menos sessenta. Tá acima do cinquenta. Tá vendo? Beleza. Ótimo. Bacana. Da mesma forma, a gente vai fazer com o pessoal do vôlei. Ó. O pessoal do vôlei é cem. Então, eu vou fazer uma barrinha, uma outra cor que eu fiz ali de azul que vai pegar aqui no cem, ó. A altura dela aqui vai dar no cem. Certo? Então, vamos adiantar pra vê-la pronta. Olha só ela aí. Pintada bonitinho. Só falta agora o basquete que é oitenta e cinco. Eu vou fazer uma barrinha em verde. Tá bom? Oitenta e cinco tá um pouco acima de setenta e cinco. Setenta e cinco tá aqui. Então, oitenta e cinco vai tá mais ou menos por aqui. Certo? e aí a gente vai adiantar pra ver pronto. Ó lá. E ó, vai tá um pouquinho acima do setenta e cinco. Certo? Vou colocar ali umas linhas pra colocar exatamente ali mais ou menos onde é que tá a quantidade de cada esporte. Tá bom? Então, esse gráfico também é uma forma de organizar e a gente olhando para essa organização em forma de gráfico a gente consegue perceber melhor o que é que está acontecendo para essa situação que a gente trouxe aqui. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Bom, veja o quanto a organização é muito importante pra se entender acontecimentos que envolvem matemática. Certo? Aí são algumas fontes na internet e materiais que a gente consultou pra poder elaborar, preparar essa aula pra você. Ok? Vamos avaliar? Vamos ver se a gente aprendeu mesmo? Grave um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula e depois você mesmo pode ouvir esse áudio. Tá bom? Pra sempre quando você precisar relembrar dessa coisa da organização, dos gráficos, da tabela, enfim, você tem esse áudio aí que pode te ajudar. Tá bom? Curtiu a nossa aula? Nós aqui curtimos bastante, bastante e bastante. Tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui. Desde já até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu! Até mais!